O crime rola só droga de qualidade, todo final de semana o feijão para a cidade Vários fuzil e várias groques de pentão, única ambição da tropa é quem mata mais alemão Trabalho lindo, gestão diferenciada, do lado do DG só tem soldado de ra... Dinheiro não faz nós, é nós que faz dinheiro, essa é a nossa conduta pelo comando vermelho Favela em paz, morado tá no lazer, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso QG Sejam muito bem-vindos, praqueles que vem de fora, é o cabaré da Turquia, é o vale do feijão Esse é o vale da Turquia, brota que nós que é o trem, nós que é o controle O que é aqui na Turquia, nem passou da barricada, caiu correndo com o barulho da groca Pra nada nós tem um monte, pistola tem coleçado, tá doce, tá doce, tá doce, tá meque Aqui no feijão, tá doce, tá meque, aqui no feijão Não tenta não, não tenta não, se tenta aqui na Turquia, 2L da rajadão Se tenta aqui na Turquia, o BART da rajadão Não tenta não, se tenta aqui na Turquia o pé pra dar rajadão O feijão tá lazer, tá parando ou tudo Elas vêm de longe só pra dar pra vagabundo O feijão tá lazer, tá parando ou tudo Elas vêm de longe só pra dar pra vagabundo É cintura ignorante, o pentão de trinta Pra doar do faixa preta porque já nasci bandido Virei alvo das piranha, tão falando que me Mas eu só declaro amor pro meu fuzil que não abandono Tó na hora que a chave esquenta, nós vê quem é quem Na guerra contra os alemão, filhão, vai tampar Senti balas unindo, ouvido, essa vida que eu vivo Na favela considerado, bandido e bandido Na profissão que tomo, cada um tem seu lucro Deve-se por a mão, onde possam alcançar Se vim de treta, cheio de maldade com os irmão O tambo é um só, tu fica estirado no chão Turquia é nóis, mas tem que saber viver O fundamento tá escrito, só tem que entender Entender e ler, antes de querer fechar Porque na hora de cobrar filhão, sabe cobrar Quem tá ligado já vive, já tá ciente Mas um dia amanheceu e a maldade tá na mente O crime rola, é vario desenrolado Vacilo aqui no feijão, o chefe deixa pegado Porque nós tem meota, tem a R, tem a K E se tu não tá ligado, Deus é o dono do lugar Nós vive o crime dia e noite, noite e dia Não se cria vacilão, aonde só para os cri... É os crias do feijão, porra Não tenta não, porra A boca tá vendendo, os crias tão na pista Ponta a ponta palmeado, tá doido, não passa nada É os peitibú do homem mesmo, porra Tropa do filhão, tropa do louco, tem que respeitar A favela tá ritmada, os crias tão envolvidos Ponta a ponta palmeado, é pra mais de trinta Bico pelos becos e Viela, Turquia e o bagulhado Se brecha carro mandado, nós bota pra cuspir Mais tarde rola bailão, e já separei meu traje Não sei se eu lanço da Ocri, da Lacoste ou da Nike A Espiranha perde a linha quando vê os procurado Nós é me de Niterói, nós é me de Sangonça Nós é de raça, bala, come, nós tá aí A guerra só acaba quando o último cair Deixa, deixa os alemão tentar, deixa eles pagar pra ver Se tentar que no feijão vai tomar bala de ser Deixa os alemão tentar, deixa eles pagar pra ver Se tentar que no feijão vai tomar bala de ser Dá o feijão, entendeu ou não entendeu, porra Essa porra é o complexo do feijão, tudo dor de ponta a ponta São uma salha O crime rola só droga de qualidade Todo final de semana o feijão para a cidade Vários fuzil e várias gloc de pentão Única ambição da tropa é quem mata mais alemão Trabalho lindo, gestão diferenciada Do lado do DG só tem soldado de raça Dinheiro não faz nós, é nós que faz dinheiro Essa é a nossa conduta pelo comando vermelho Pavela em paz, morador tá no lazer Sejam muito bem-vindo, esse é o nosso QG Sejam muito bem-vindo, praqueles que vêm de fora É o cabaré da Turquia, é o vale do feijão Esse é o vale da Turquia Brota que nós que é o trem, nós que é o controle Falou que aqui na Turquia nem passou da barricada Saiu correndo com o barulho da groca Pra nada nós tem um monte, pistola tem colheçado Tá doce, tá doce, tá doce, tá meque Aqui no feijão, tá doce, tá meque Aqui no feijão, não tenta, não tenta não Não tenta não, se tenta aqui na Turquia O feijão tá lazer, tá parando É, 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 elas vêm de longe só pra dar pra vagabundo O feijão tá lazer, tá parando É, 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 elas vêm de longe só pra dar pra vagabundo É cintura ignorante, o pentão de trinta Tá doado, faixa preta, porque já nasci band Virei alvo das piranha, tão falando que me... Mas eu só declaro amor pro meu fuzil que não abandona Tô na hora que a chave esquenta, nós vê quem é quem Na guerra contra os alemão, filhão, vai também Sente balas unindo, ouvido, essa vida que eu vivo Na favela considerado, bandido e bandido Na profissão que tomam, cada um tem seu lucro Deve-se por a mão, onde possam alcançar Se vim de treta, cheio de maldade com os irmão O tambo é um só, tu fica estirado no chão Turquia é nós, mas tem que saber viver O fundamento tá escrito, só tem que entender Tender e ler, antes de querer fechar Porque na hora de cobrar, filhão, sabe cobrar Quem tá ligado, já vive, já tá ciente Mas um dia amanheceu e a maldade tá na mente O crime rola, é varul desenrolado Vacilo aqui no feijão, o chefe deixa pegado Porque nós tem meota, tem a R, tem a K E se tu não tá ligado, Deus é o dono do lugar Nós vive o crime dia e noite, noite e dia Não se cria vacilão, aonde só para os cri... É os crias do feijão, porra, não tenta não, porra A boca tá vendendo, os crias tão na pista Ponta a ponta palmeado, tá doido, não passa nada É os peitibu do homem mesmo, porra Tropa do filhão, tropa do louco, tem que respeitar A favela tá arritmada, os crias tão envolvidos Ponta a ponta palmeado, é pra mais de trinta Bico pelos becos e viela, turquia o bagulhado Se brecha cabo mandado, nós bota pra cuspir Mais tarde rola bailão, e já separei meu traje Não sei se eu lanço da ocre, da lacoche ou da nike A espiranha perde a linha, quando vê os procurados Nós é mi de Niterói, nós é mi de sanguão Nós é de raça, a bala come, nós tá aí A guerra só acaba quando o último cair Deixa, deixa os alemão tentar, deixa eles pagar pra ver Se tenta aqui no feijão, vai tomar bala de ser Deixa os alemão tentar, deixa eles pagar pra ver Se tenta aqui no feijão, vai tomar bala de ser É o feijão, entendeu ou não entendeu porra? Essa porra é o complexo do feijão, tudo dor de ponta a ponta São Gonçalha... Tchau Tchau